Que música é essa, hein, Pri? I Wish You Were Here Pink Floyd Pink Floyd, eu tô mostrando a sequência dos acordes Começa no C Aí vai pro D Lá menor G D C Lá menor E G Tá legal isso, você ralou a perna? Eu ralei a perna Ralei a perna Como é que foi isso? Nossa Correndo E você agora é professora Tá tudo bem Você é professora efetiva do Big Unha? Efetiva do Big Unha Aula semanal É muito cedo agora de manhã? Que horas? Sete e meia Sete e meia da manhã você tem aula? É Bate a campainha, tem um redondo batata aqui, sete e meia Redondo Que fala Ré Pena que não tem Ré, né? No Wish You Were Here Tem sim Aqui, ó É verdade, tem Ré É logo a segunda Obrigado pela sua presença no Big Unha, Pri Obrigada, Batata